Aquele dia, sendo já tarde, chegando o final do dia provavelmente Chegando o início da noite, com certeza Depois de um dia abençoado com Jesus Depois de um dia, imagino eu, normal Dentro da agenda de Jesus Um dia normal, estavam os discípulos acompanhando Jesus Tudo estava acontecendo dentro de um programado Tudo estava certo E Jesus agora, ele diz Passemos para outra margem Irmãos, o que me chama a atenção aqui É que nós devemos ficar atentos àquilo que Jesus fala Aos ensinamentos de Jesus Quando Deus usa alguém para falar Quando Deus usa alguém na palavra Nós precisamos ficar atentos, irmãos Eu aprendo aqui Que Jesus convida e ele diz Ele afirma Passemos para o outro lado Ele não coloca nenhum risco de dúvida Que o propósito era o outro lado E que eles iriam chegar ao outro lado Ele não disse para os discípulos Vamos tentar chegar para o outro lado Se nós conseguir Vamos passar para o outro lado Ah, vamos entrar nesse barco E vamos ver se nós chegamos ao outro lado Não Ele afirma com toda a certeza Vamos passar para a outra margem Passemos Embarque aqui Entrem comigo nesse barco E nós vamos passar para o outro lado Aleluia Aleluia E eles entram Deixam a multidão E entram no barco E começam A navegar Sobre as águas Um lugar tranquilo Um lugar conhecido Os irmãos sabem Aqui não precisamos entrar em detalhes Mas quem estava no barco com Jesus A maioria deles Homens experientes Homens que viviam da pesca Homens que viviam Nos barcos Homens que para eles Estavam tudo normal Tudo tranquilo E estavam navegando Estavam passando O objetivo Era chegar do outro lado Mas De repente Verso de número 37 Vai dizer assim E levantou-se Grande temporal De vento Em um dia normal Em um dia que Para eles Não passava De algo que eles estavam Acostumados a fazer Mas existe uma palavra Aqui dentro Do original Que se chama Gnomai Essa palavra Traduzida Ela quer dizer De repente E de repente Levantou-se Grande temporal De vento Primeiro Foi de repente Foi Pego Eles foram Pego De surpresa Eles não Esperavam Que isso Iria Acontecer Não era A programação Deles Eles não estavam Preparados Para enfrentar Este temporal Eles foram Pego De surpresa Foi de repente Do nada Aconteceu E existem Alguns pregadores E eu quero Concordar com eles Alguns teólogos Que vão dizer Que essa tempestade Porque você vai ver Que aqui o escritor Ele vai Falar assim Com uma profundidade Ele vai dizer Levantou-se Grande temporal De vento Não foi um temporal Normal Não foi uma tempestade Costumeira Aquela tempestade Que os discípulos Estavam acostumados A enfrentar Não, não, não Há alguém Para dizer Que foi uma tempestade Foi um vento Produzido Pelo próprio Satanás Para tentar Acabar Com a viagem Dos discípulos E de Jesus Que estava passando Para o outro lado Eu quero acreditar Que isso seja verdade E eu quero trazer Algo para o teu coração Aqui nessa noite Ah, meu irmão Pode acontecer Algo que você Não está esperando Algo que não está Dentro Do teu programado Pode sim Você ser pego De surpresa Meu irmão Minha irmã Estamos em uma caminhada Estamos em uma embarcação Jesus está no barco Mas nada disso Vai te dar Uma imunidade De algo Que vai se levantar Contra você De uma tempestade De algo projetado Por Satanás Satanás É o meu E o teu adversário Ele não se cansa De se lançar Contra as nossas vidas Ele não se cansa De se projetar Contra o teu ministério Contra o teu casamento Contra a tua vida espiritual Meu irmão Você pode sim Ser pego De surpresa E não é por qualquer coisa Não Pode ser algo Que vai tentar Vai tentar te atingir Vai tentar te abater Vai tentar te matar Vai tentar te derrubar Oh Mas eu estou aqui Nessa noite Como um profeta de Deus Para te avisar E para te dizer uma coisa Se Jesus está no barco Descansa o teu coração Se Jesus está no barco Fica tranquilo Ai ainda mais Digo mais Se foi ele Que te convidou Para esta viagem Se foi ele Que te mostrou Este projeto Se foi ele Que te colocou Nesta embarcação Se foi ele Que te chamou Se foi ele Quem te convidou Descansa o teu coração Pode ser assustador Pode sim Pode até o momento presente Você sentir medo Você sentir dúvida É isso mesmo Que Satanás quer É colocar dúvida No teu coração É te colocar medo É dizer Volte para trás Não adianta continuar Mas eu vim aqui Para dizer ao contrário Vai para frente Aporão-se Marche Se Jesus está no barco Se Jesus está no proleto Continue avançando Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Levantou-se Grande temporal De vento Você pode ser pego De surpresa Quem sabe Você está vivendo Este momento Momento de tempestade Momento de adversidade Coisas que você nunca esperava Que iria acontecer Está acontecendo Você está vivenciando Dentro da tua casa Quem sabe Eu falo com alguém aqui Estamos em um cúmulo da família Você pode dizer Meu Deus Eu nunca imaginei Que ia passar por isso São as tempestades da vida São os remédios da vida São os obstáculos da vida Mas nada disso vai te matar Nada disso vai te afogar Aleluia Pelo contrário Vai te fazer mais forte Se você entender Aceitar E depender de Deus Meu irmão E Você vai simplesmente Passar por isso Vai se tornar mais forte Ei É uma experiência de Deus Para a tua vida Eu vim aqui para te dizer Não fuja disso Não pule da embarcação Bate o teu pé aí Porque Deus é contigo Ele está no barco Ele está cuidando de tudo Aleluia E a Bíblia vai dizer que Tem algumas traduções Que diz que As ondas Batiam naquela embarcação Estavam surrando Aquela embarcação De todos os lados Imagine irmãos Uma tempestade Um vento forte E as ondas batendo Batiam de um lado Batiam de um outro Em outras palavras Estavam surrando Aquela embarcação Estavam surrando Com todas as forças E eu estou falando aqui Com embarcação Humana Eu estou falando aqui Com gente de carne e osso Assim como eu E muitas vezes As tempestades da vida Nos batem Nos machucam Nos surram Muitas vezes Nós estamos Sangrando E estamos a ponto De dizer Senhor Até quando Até quando Vai isso Essas tempestades Da vida Que nós estamos Sujeitos A enfrentar Mas eu estou Falando com uma Igreja Que veio aqui Nessa noite E que aqui Existe um Deus Que está presente E que está me dizendo Que vai te fortalecer E aí